Olá pessoal, começamos mais um PODE G20 Social para levar para você os principais debates feitos pelas sociedades dos países que integram o G20, que são as economias mais potentes do mundo. Vou me apresentar, eu sou Giovanna Telles, jornalista e assessora da Secretaria-Geral da Presidência da República, que é liderada pelo ministro Márcio Macedo, o coordenador do G20 Social. Se você ainda não está muito acostumado com esses termos G20, G20 Social, vou fazer um rápido resuminho aqui do que é o G20 Social. O presidente Lula determinou que para a construção das políticas públicas nacionais a participação social, o povo, seja sempre ouvido. E é dessa mesma forma na agenda internacional. Quando o Brasil assumiu a presidência do G20, o presidente Lula determinou que também no G20 tivesse participação social e criou o G20 Social. Quem coordena o G20 Social é o ministro Márcio Macedo. E essa é uma construção de um ano inteiro, com vários agentes não governamentais, movimentos sociais, movimentos populares, grupos de engajamento que têm debates específicos, conduziram ao longo desse ano inteiro. E o auge de todo esse debate vai ser a cúpula do G20 Social no Rio de Janeiro, de 14 a 16 de novembro. Está bem pertinho. Nosso debate de hoje vai tratar de sustentabilidade, principalmente. Eu já vou apresentar os nossos convidados. Maria Angélica Ikeda, que é diretora do Departamento de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, e o professor Alex Turra, que é um dos coordenadores do O20, o grupo dos oceanos, o grupo caçula dos grupos de engajamento, aqui no Brasil, do G20 Social. É também coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Essa trilha, antes de tudo, muito obrigada pela participação de vocês. Essa trilha da sustentabilidade vem muito forte no G20. Todos os países já enfrentam algum problema mais sério relacionado à mudança climática, à muita poluição, à questão dos oceanos, muito plástico nos oceanos e tudo. E eu só acredito que essas mudanças que são necessárias para o planeta só vão vingar mesmo se a sociedade como um todo estiver envolvida. Acho que é um ponto comum que todos entendem assim. Então a minha primeira pergunta para vocês dois é essa. Como é que se deu a participação social no grupo de trabalho de sustentabilidade, do qual você faz parte, Angélica, e também no O20? Bom, muito obrigada. Obrigada, Giovana. Giovana, os grupos de trabalho do G20 têm participação de representantes de governo. Mas a nossa presidência tem uma outra visão e acha que deve haver participação social. E o que nós fizemos, pelo menos nesse grupo de sustentabilidade, foi incluir alguns atores sociais. Num caso específico, os catadores. Os catadores têm um movimento nacional muito importante. É um ator ativo na cadeia da reciclabilidade. Eles são extremamente importantes. Nós conversávamos aqui antes de começar o programa. Eles são uma parte da nossa cadeia de valor que é extremamente fundamental para a gente evitar que o lixo se espalhe pelo meio ambiente, vá para os rios e para os oceanos. E eles são, no fundo, aqueles que realmente entendem desse assunto de resíduos e da sustentabilidade. Então nós os convidamos para fazer uma apresentação. Dois catadores brasileiros fizeram uma apresentação para todos os membros do G20 a respeito das suas atividades, daquilo que eles precisam. E eu acho muito importante notar que eles dizem uma coisa muito bacana. Eles querem ser empoderados. Eles são atores ativos. Eles não são objetos passivos, digamos assim, de um assistencialismo. Mas eles querem justamente contribuir e ser reconhecidos por isso. A Secretaria-Geral conduz o programa Procatadores, né? É uma agenda caríssima para o governo federal, essa de melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores, dessas trabalhadoras e quão importantes eles são para isso que você falou, né? Para essa questão da sustentabilidade, dos resíduos, né? E no caso desse grupo específico que é conduzido pelo Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério do Meio Ambiente, desde o início do planejamento, os dois ministérios decidiram, pela primeira vez na história do G20, dar uma plataforma para os catadores. Nesse grupo tão pequeno, tão exclusivo das grandes economias do mundo, muitas vezes até visto por outros como elitista, né? Tão pequeno, mas nós quisemos dar essa plataforma. E eles contribuíram muito para os nossos trabalhos. É emocionante, né? É muito emocionante. Isso é história. Isso foi histórico. Bacana. E teve uma repercussão muito positiva. A gente percebeu isso. Os países gostaram muito também. E no O20? A discussão da sustentabilidade, ela amadurece, não como um problema, né? Que compete com toda essa necessidade de se produzir, de se aumentar a PIB, né? Então se qualifica a discussão. A gente precisa centralmente de ter um ambiente saudável, porque senão a gente não consegue avançar nessa agenda de crescimento ou mesmo de desenvolvimento. E o oceano tem uma centralidade e uma transversalidade nessa agenda, né? A gente pode dizer que o oceano é tão importante que não existiria o verde sem o azul, tanto na floresta quanto na nota de dólar, né? Então a gente tem aí uma forma de ver o oceano como um dinamizador, como um elemento na transição para um futuro sustentável. Porque o oceano se relaciona com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável da agenda da ONU 2030 para o desenvolvimento sustentável. Ele ajuda a gente a combater a pobreza, ajuda a combater a fome, ajuda a combater as mudanças do clima, ajuda a gente a fazer um monte de coisa. Então a gente precisa entender isso. E o que a gente fez? No Ocean's 20, o Ocean's 20, a gente fez um movimento global envolvendo instituições da sociedade civil. Então a gente está falando da iniciativa privada, do terceiro setor. A gente está falando também da academia, da ciência, para discutir. Quais seriam esses grandes temas dentro dos quais a gente precisaria de avanços, né? Ou nos quais a gente precisaria de avanços. Então a gente está falando de dezenas de eventos feitos no mundo inteiro. A gente está falando de centenas de panelistas trazendo discussões e uma audiência de mais de mil pessoas participando remotamente. A gente fez isso, nós chamamos isso de Ocean Dialogues. Isso foi feito remotamente e presencialmente, para a gente poder aumentar a possibilidade das pessoas participarem. E com isso a gente criou um movimento que a gente imagina que vai se perpetuar, e não vai ser só um momento que emergiu aqui no Brasil. Isso foi muito importante. Já vou encaminhar para a próxima pergunta. Vamos continuar essa conversa sobre resíduos. Tem um trabalho que está sendo desenvolvido com o Ministério do Meio Ambiente, Turra, que é o Oceano Sem Plástico. É possível? A gente tem visto uns documentários absolutamente chocantes sobre o grau de contaminação dos oceanos com plástico, com microplástico. É possível a gente ter esse Oceano Sem Plástico? O que a gente tem que fazer? Bom, sem dúvida, é uma meta. A gente tem isso pactuado internacionalmente e nacionalmente. O Brasil já vem se preparando para isso, independente e em paralelo, mas independentemente da construção do Tratado Internacional para combate da poluição ambiental por plásticos, que está sendo estruturado no âmbito da Assembleia Ambiental das Nações Unidas. Ele tem a previsão de ser finalizado no final de 2024 e ser colocado em prática nos anos subsequentes. O Brasil já está à frente. A gente já está criando uma Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico junto ao Ministério do Meio Ambiente. Eu falo que a gente porque a Cátedra está participando ativamente desse processo, na facilitação desse processo. E temos sete estados brasileiros costeiros que já têm estratégias estaduais ou, pelo menos, um movimento iniciado para combater o lixo no mar. E, para isso, o tratado vai ajudar muito, né, Angélica, para poder criar um caráter internacional para isso, porque não adianta a gente resolver um problema num lugar e não resolver no outro. O G20 deveria liderar pelo exemplo. O presidente Lula sempre fala muito, né, que o Brasil deve liderar pelo exemplo. E o G20 deveria fazer a mesma coisa. E, por essa razão, nós escolhemos esses temas, todos interligados nesse grupo, e que são de grande importância e de urgência. Começar pelos oceanos. A gente falou sobre a adaptação aos eventos extremos que estão sendo causados pela mudança do clima. Já há muito tempo, na verdade, anos, nós sabemos que a mudança do clima ia justamente afetar gravemente os países em desenvolvimento. E acho que este ano ficou muito claro pelos incêndios, pela seca que tivemos no Brasil, como foi. Na área de resíduos, nós trouxemos, talvez isso como uma inovação, o conceito de economia circular. Nós entendemos que nós precisávamos promover a economia circular, transformar o resíduo, dar valor ao resíduo e engajar as forças do mercado e toda a sociedade para que a gente pudesse resolver a questão do resíduo. Quando a gente fala também que é um tema muito antigo, é porque nós temos uma convenção dos anos 80 que foi motivada pelo fato de que os países em desenvolvimento estavam virando lixo dos países desenvolvidos. E ainda tem, né? E ainda tem. Então, a grande decepção, e por isso nós incluímos esse tema, é que como é que tantos anos depois, décadas depois, a gente continua vendo essas denúncias de container de lixo ilegal sendo mandados para a América Latina, para o Brasil, para a África. Isso é um absurdo, isso já deveria ter sido resolvido. A gente volta já já para falar de pagamentos sobre essas atividades de conservação, essas atividades ambientais. Pega uma água que a gente volta já já. E voltamos com o Pod G20 Social. Hoje, a nossa discussão, o nosso debate é sobre sustentabilidade, enfrentamento às mudanças climáticas. Angélica, cada país tem as suas características, seus biomas, as suas dificuldades, mas para todos, as mudanças climáticas já chegaram, já bateram a porta, já entraram nas casas. Mesmo assim, no grupo de trabalho de sustentabilidade, com toda essa diversidade, foi possível construir um documento, uma declaração, junto aos ministros de meio ambiente. E ali tem compromissos importantes. Você podia explicar para a gente como foi essa construção da declaração e que compromissos são esses já assumidos e assinados pelos ministros dos países das economias mais fortes do mundo? Bem, em primeiro lugar, houve um chamado dos países que participavam das reuniões do grupo, de que era muito importante que nós tivéssemos uma declaração ministerial adotada ao fim do nosso trabalho pelos ministros na reunião ministerial que foi dia 3 de outubro deste ano. E o que nós tentamos fazer como presidência foi justamente propor uma minuta inicial, um primeiro texto que contivesse essa ambição que o Brasil entende que o G20 deveria ter. Essa liderança, pelo exemplo, assumir mais compromissos, assumir as próprias responsabilidades. Nós dizemos ali na declaração que nós somos responsáveis justamente pela geração dos resíduos, pelo uso maciço de recursos naturais e que nós precisamos, portanto, olhar para isso. Para as negociações, o que nós realmente pedimos para os países, e eu acho que esse chamado foi entendido, era que nós realmente encontrássemos os pontos de convergência, explicássemos aquilo, cada um, o que realmente não poderia ser aceito, mas que nós trabalhássemos pelo consenso e pela convergência. Quem segue temas internacionais sabe muitas vezes que essas negociações, às vezes no âmbito da ONU, das Nações Unidas ou de outros organismos, são extremamente difíceis, a reunião termina, não há acordo, é muito frustrante para todo mundo. E o que nós tentamos imprimir foi, em primeiro lugar, um clima entre os países para que todos, primeiro, se sentissem confortáveis com os resultados, mas também que ouvissem, que houvesse um diálogo verdadeiro entre os países. Então, nós mediamos toda essa conversa, que, do nosso ponto de vista, deu muito certo. Nós tivemos também a oportunidade de, porque o nosso grupo terminou os trabalhos em outubro, nós tivemos a oportunidade de incorporar também resultados da Semana de Alto Nível, da Assembleia Geral da ONU, que foi em setembro, em Nova Iorque, e documentos também foram adotados lá, por exemplo, pela Cúpula do Futuro. Então, nós pudemos também incorporar esses resultados mais ambiciosos, esses compromissos, sobretudo na área de clima, no documento. E eu acho que todos estavam muito imbuídos dessa noção de urgência sobre o desafio do clima, que não é alguma coisa para o futuro, nós temos que fazer agora. E mesmo a ação urgente, neste momento, também não tem resultados garantidos, mas nós temos que tentar tudo. Em reuniões internacionais, a gente ouve muitas intervenções de países dizendo que a ciência é clara, nós temos que fazer algo pelo clima, pela biodiversidade, etc. A ciência é clara. E a ciência, de fato, é clara. Os cientistas têm nos alertado há décadas sobre todos esses problemas. Mas, hoje em dia, o que eu digo é nem precisa mais nem chegar até lá e ouvir a ciência. Abre a janela. Olha o que foi esse ano no Brasil. O cheiro de fumaça dos incêndios florestais em várias regiões do Brasil, se espalhando por todo o nosso território. As enchentes no Rio Grande do Sul. As enchentes tenebrosas no Rio Grande do Sul. E nós sabemos que eles ainda estão tentando se recuperar e se reerguer daquilo que foi uma tragédia de grandíssimas proporções. Então, tudo isso que nos acontece, os incêndios frequentes na Europa, em Portugal, na Grécia, em diversos países, os incêndios no Canadá, que também ocorreram, e nos Estados Unidos, que também cada vez mais frequentes. Ou seja, se não está claro para todos que a ação é necessária e urgente e para todos nós, não sei, acho que é uma negação da realidade difícil de entender. Então, sobre tudo isso, nós temos nessa nossa declaração, esse compromisso de que nós vamos trabalhar juntos. E o que o Brasil também fará é que esse legado da presidência brasileira, os temas que nós, inclusive, resgatamos de outras presidências, que ele se perpetua. Então, nós vamos também passar, digamos, o bastão para a África do Sul, explicar a escolha dos temas, os resultados alcançados e esperar que a presidência sul-africana também siga com esse importante trabalho para frente. Sobre isso da presidência sul-africana, no que diz respeito à participação social, já tivemos uma primeira grande notícia, eles se comprometeram, que vão continuar com o G20 social. Isso é muito bom. Você não acha? Sem dúvida. Do lado azul do nosso planeta. Pois é, a África do Sul é um país que tem uma relação muito clara, muito forte com o oceano também. Então, é um país que entende a importância de ter esse tema dentro das discussões, que é um outro objetivo que a gente tem. Então, no summit, na reunião final do Ocean's 20, a intenção é justamente criar esse momento e passar o bastão de forma que esse tema também se... que esse tema permaneça na África do Sul. E depois, nas próximas presidências, e é por isso que a gente precisa de uma sociedade civil mundial, planetária, articulada, fortalecida, empoderada, diversa, fazendo pressão para que esses temas estejam na agenda. E eles estão lá por uma razão, não é porque eu quis, você quis, o Brasil quis, eles estão lá porque tem uma lógica, a lógica amparada pela ciência, e isso dá então esse alicerce para a gente poder trabalhar e desempenhar todas essas coisas. E, por exemplo, o Ocean's 20, ele traz aí nas suas reflexões, nas suas convergências de recomendações que foram recebidas, questões muito sensíveis. Por exemplo, tem uma meta da Convenção da Diversidade Biológica de que nós temos que ter pelo menos 30% de áreas marinhas protegidas até 2030. isso é um pacto, só um acordo. Só que não é qualquer área marinha protegida, ela tem que ser efetivamente protegida. Isso significa ter conselhos aqui no Brasil, significa ter um plano de manejo, significa ter recursos investidos, e aí a gente precisa inovar na forma como a gente fomenta, como a gente financia esses processos. E eu vejo uma possibilidade assim muito grande e talvez o Brasil seja o único país que consiga, além de liderar pelo exemplo, efetivamente ser a liderança planetária dessa transição para um futuro sustentável. E é por isso, a gente põe as pedras fundamentais aqui na Rio 92, depois a gente vem um pouco mais para frente, na Rio Mais 20, no Rio de Janeiro, de novo. Eu estou achando que a gente precisa talvez da Rio Mais 40 para que a gente consiga botar essa bola no chão, fazer uma grande reflexão, um grande balanço e ter realmente comprometimentos fulcrais para que a gente consiga fazer essa mudança. Então hoje a gente tem uma discussão sobre exploração de óleo na margem equatorial, associada também a grandes oportunidades da gente criar espaços naquela região que possam dialogar com esse tipo de abordagem, ou seja, a gente não necessariamente precisa olhar o ponto do conflito e sim olhar do ponto de vista das oportunidades que a gente tem para fazer essa transição. E, obviamente, a transição para um futuro de baixo, uma economia de baixo carbono ainda vai precisar de um pouco de carbono. E nesse sentido, de uma forma madura e transparente em cima da mesa, eu acho que a gente consegue ter todos os elementos para fazer essa transição. A Angélica já falou um pouquinho sobre pagamentos por serviços ambientais. Vamos voltar nesse tema. Então, eu acho que no Brasil o que ficou mais conhecido foi aquela conservação das nascentes, pagamento que se faz, pequenos proprietários normalmente que conservam as nascentes. Existem outros tipos já no Brasil e qual que é a relevância desse tipo de serviço e desse tipo de pagamento, que parece que aqui no Brasil em alguns países ainda está pequeno, não é isso? Como é que isso deve ser feito? E para os oceanos também é possível fazer isso ou já está sendo feito? A ferramenta do pagamento por serviços ambientais ela é bastante, como eu vou dizer, versátil. Ela serve para diversos fins ambientais. E o exemplo que você nos trouxe que é o das nascentes de água é um dos mais antigos em termos de política ambiental aqui no Brasil. E eu acho até interessante porque um dos primeiros projetos é na Serra da Mantiqueira. As pessoas tendem a associar meio ambiente só à Amazônia. Claro, um bioma absolutamente importante. Mas, na verdade, esse programa, ele pode ser usado, esse tipo de financiamento, pode ser usado por todo o Brasil e por todo o mundo. No Cerrado, inclusive. No Cerrado. É importantíssimo para as nossas bacias hidrográficas. Fundamental. Muitíssimo, muitíssimo importante. Um exemplo que já vem de outros governos, na verdade, a própria administração Lula, digamos, em mandatos anteriores, é o Bolsa Verde. O Bolsa Verde é muito interessante porque ele remunera as comunidades extrativistas. Isso é muito importante porque o extrativista, ele depende da floresta para conseguir seu sustento, mas, ao mesmo tempo, pela sua atividade, pela sua presença, pela sua fixação naquele local, ele ajuda a preservar o meio ambiente. Então, o Bolsa Verde, ele serve, dentro daquele conjunto de programas sociais do governo, ele serve para recompensar o serviço ambiental prestado pelo extrativista. Esses exemplos, eles têm escala, digamos assim, local, mas nós também temos, por exemplo, dentro da política de responsabilidade compartilhada pelos resíduos, nós temos o pagamento pelos serviços ambientais dos catadores, que recebem créditos pela sua atividade dentro da cadeia de valor dos produtos que depois vão virando resíduos e que precisam ser reciclados. Eles também são remunerados. E agora, um mecanismo financeiro inovador, esse sim, em escala global, que está, inclusive, na nossa declaração ministerial do G20, é reconhecido pelos ministros de meio ambiente do G20, mas um mecanismo que está sendo proposto pelo Brasil, pelo Ministério do Meio Ambiente, da Fazenda e também nós, do Ministério das Relações Exteriores, e estamos engajados nesse esforço também à presidência, que é o de um fundo para as florestas tropicais de todo o mundo. Ele é o fundo Florestas Tropicais para Sempre. É um nome provisório que nós temos no momento. ele é um fundo completamente diferente de todos os outros que existem, é bastante ambicioso, ele pretende atrair valores bastante altos que serão reinvestidos, eles serão captados de países investidores ou de fundos soberanos. Esses recursos vão ser reinvestidos e tantos investidores vão receber por esse depósito de recursos que fizerem, vão ser remunerados a uma taxa de juros, mas como esses recursos são reinvestidos, a diferença entre o que é arrecadado e esse pagamento para os investidores iniciais vai remunerar os países florestais de todo o mundo. Todos os países que cuidarem bem das suas florestas tropicais vão ser passíveis de receber esses pagamentos de uma maneira muito simples. Nós vamos simplesmente calcular a área preservada, vamos remunerar esses países pelo hectare de área protegida e desde que esse país não tenha um grande desmatamento e tenha mantido ali sua área e comprovando por imagens de satélite ele já receberá e serão pagamentos anuais para os países florestais, para os países em desenvolvimento. Nos oceanos é possível? É, como a Angélica falou, é bem flexível. Então a gente tem um exemplo de pagamento por serviço ambiental sendo feito para pescadores que quando arrastam o camarão eles pescam o camarão e o monte de lixo. essa é a realidade que a gente está vendo. Então o que eles fazem? Eles levam o resíduo para as áreas de desembarque do pescado onde tem uma estrutura para eles poderem fazer a destinação final. Boa parte desse resíduo é possível de ser reciclado mecanicamente. A outra parte não. Então essa outra parte acaba indo hoje para aterro mas uma parte é reciclada. Então ele acaba recebendo por isso. Isso é um programa da Fundação Florestal do Estado de São Paulo em parceria com o Instituto Oceanográfico da USP e onde eu trabalho. Então a gente tem alguns arranjos interessantes mas tem um outro mecanismo de transferência de recursos muito importante que tem que olhar um pouco mais para o oceano que é o que a gente chama de carbono azul que é o mercado de carbono que está sempre discutindo aí como que as florestas qual o papel das florestas em sequestrar em tirar carbono da atmosfera e estocar ele ou seja armazenar na própria árvore nas folhas no caule nas raízes ou mesmo no solo isso é muito importante porque no oceano a gente tem um potencial gigantesco e não é só nos manguezais os manguezais são um grande campeão de sequestro estocais de carbono mas a gente tem as algas a gente tem as micro algas e o plâncton é muito importante porque embora ele seja composto basicamente por organismos unicelulares uma célula só eles se reproduzem eles se replicam em uma velocidade muito grande e para isso acontecer precisa de carbono e aí a quantidade que se tira é exuberante isso vai parar na biomassa nos organismos que comem o plâncton e depois vai lá para o fundo do mar sendo estocado lá essa é a tendência e a gente precisa colocar isso na conta porque a gente pode receber recursos por conta desse serviço que a nossa biodiversidade que é tão importante tanto a terrestre quanto a marinha presta para o planeta gente já estamos terminando nosso tempo um papo tão bom tantas informações importantes aqui para fechar eu queria só pedir para vocês dois falarem quais são as expectativas de vocês sobre a cúpula do G20 social e a cúpula dos chefes de estado rapidamente para a gente encerrar esse episódio infelizmente que por mim a gente ficava mais tempo aqui são assuntos inesgotáveis nós gostaríamos que na cúpula dos chefes de estado nós conseguíssemos imprimir justamente essa noção da maior ambição o G20 precisa dar o exemplo e liderar pelo exemplo nós precisamos ter mais compromissos do que o restante da comunidade internacional isso para nós é fundamental então nós queremos que a declaração ao mesmo tempo que reflita os resultados de todos os grupos de trabalho das diversas iniciativas por exemplo houve coisas inéditas na presidência brasileira nós adotamos uma iniciativa de bioeconomia nós tivemos pela primeira vez uma força tarefa juntando o lado financeiro a trilha financeira do G20 e ambiental sobre mudança do clima e o financiamento para mudança do clima nós tivemos o grupo do empoderamento das mulheres então nós queremos que todos esses resultados estejam ali na declaração para a cúpula professor Bom, não podia deixar de desejar que o oceano inunde a declaração dos chefes de estado e ele vai estar lá tendo o seu papel reconhecido essa centralidade e essa transversalidade em todos os aspectos que importam para o país e para o mundo e nesse sentido a gente tem a possibilidade e o desejo de ter esse momento que vivemos aqui no Brasil de um grupo de engajamento da sociedade civil de oceanos ser perpetuado e virar um movimento essa é uma ambição esse é um desejo é isso que a gente precisa a África do Sul deu todos os sinais que temos essa possibilidade para o ano que vem Muito obrigada professor Turra Angélica mais uma vez pela participação de vocês e você também pode acompanhar as informações do G20 Social na nossa plataforma gov.br G20 Social Participativo continue com a gente neste e em outros episódios do Pod G20 Social nas plataformas de áudio a mudança de que o planeta precisa depende de cada um de nós vamos junto gente fazer o planeta mudar o planeta feliz nossas sociedades felizes alegres com verde multicores contém conosco pois é e dos mares nada menos que o melhor muito obrigada obrigada a você até a próxima e uma e e Legenda Adriana Zanotto